Olá, quero te convidar para o segundo congresso Benedict Lust que ocorrerá nos dias 2 e 3 de fevereiro. Meu nome é Rejânia Costa, sou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, membro da Abrat do Brasil e da Aport de Portugal. O evento reunirá naturopatas de diferentes países e será 100% online e gratuito. Minha palestra será sobre técnicas reencarnacionistas na pesquisa naturopática do inconsciente para a saúde. Tenho certeza que você se beneficiará com o olhar diferenciado da naturopatia para a saúde integral do ser. Venha participar também!